Alta performance e motivação. É isso que movimenta os atletas? Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou a Valery Mello. E hoje nós vamos falar sobre o que, Val? Lançamento da Under Armour. No dia 24 do 6, a Under Armour promoveu o primeiro summit de alta performance da marca no Brasil. O evento foi online e foi apresentado pelo Bruno Vicari, que também é apresentador da ESPN. Edu, você sabia que o Bruno é atleta também? Sim, triatleta, né? E dos bons. Sim, ele é muito bom. E ele falou uma frase que chamou muita atenção. Não existem atalhos para formar um atleta. Concordo com o Bruno. Eu também. E o evento também contou com o nosso amigo, Cristiano Coelho, que ele é General Manager da Under Armour no Brasil. E ele falou sobre dois lançamentos da plataforma Huber. Esses dois tênis aqui que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né, Val? Sim. O Cris que é nosso amigo, né? Aham. Um abraço para o Cris. E o Cris complementou que o papel da Under Armour é fazer com que os atletas evoluam no esporte. E eu não sei se você está ligado, a Under Armour patrocina atletas top. Stephen Curry, Tom Brady, Michael Phelps, né? E Under Armour patrocina também o The Rock. É, o The Rock é atleta? Não sei, mas ele é forte. Ele é portão, é. Todo filme que eu vejo ele está... Ô, Val, e Under Armour tem três pilares, não é? Sim. Três pilares que é o treino, a competição e a recuperação, o recover. Perfeito, né? E, Val, o Cris Coelho falou que eles criaram um sistema chamado Human Performance System, que serve para eles entenderem a jornada do atleta no esporte. Edu, e os lançamentos? Calma, vamos falar dos dois convidados. Eles trouxeram dois caras de respeito. Para quem é fã de esporte, vai adorar, né, esses dois caras? Sim. E esses dois convidados são dois treinadores e eles trocaram uma ideia sobre alta performance. Que aula, hein, Val? Que aula. A conversa foi em torno de como treinar esses atletas, como mantê-los motivados, porque quando você atinge alta performance, é difícil, né? Você já está num ponto tão alto, você tem que manter esses atletas sempre motivados. Como isso funciona? Edu, e quem são esses treinadores? O primeiro convidado é o Brandon Payne. Ele é treinador pessoal e treinador de habilidades do jogador de basquete da NBA, Stephen Curry. Os dois já trabalham juntos há quase 10 anos. Durante o evento, o Payne falou que eles ainda têm muitos campeonatos a vencer. E, Val, o Stephen Curry não é nenhum menino, ele já está com 33 anos. E ele já ganhou vários campeonatos, MVP, o cara é bom demais. Imagina para o cara acordar de manhã e treinar e se motivar, né, com isso. Sim. Sempre buscar mais, né? Para defender o seu ponto e explicar a diferença do Curry para os demais jogadores da liga, o Payne explicou que ele acredita que não há ninguém na NBA que ama tanto basquete quanto o armador e que ele sempre pergunta as coisas e sempre quer saber as informações. Isso faz com que o Curry tenha vários feedbacks mais detalhados do treinador. O Brandon foi questionado sobre a rivalidade nas quadras e ele falou o seguinte, o Stephen Curry da terça contra o Stephen Curry da segunda. Se você quer ser grande, esta é a única rivalidade que importa. E o eu de hoje sempre tem que vencer. Stephen Curry no tuesday versus Stephen Curry no monday. Quem vai ganhar? E o treinador falou que uma das diferenças é o descanso do Curry. O Brandon apontou que depois de uma jornada de competições, é necessário que o atleta descanse tanto o corpo quanto a cabeça. E isso acho que vale para todos os esportes, né? Até para nós, corredores. Sim, descanso também é treino, não? E agora o próximo convidado do evento foi o Tom House. Ele é treinador do Tom Brady. Sabe o que é Tom Brady, né, Val? Sim, marido da Gisele Bentinho. Não, eu ia falar que ele é o maior quarterback da história. E o Tom House, ele é um dos maiores especialistas em biomecânica do esporte. Ele treina tanto a galera do beisebol quanto do futebol americano. E ele falou que tem muitas similaridades entre esses dois tipos de atletas. Detalhe assim, é um treino muito, mas muito, mas muito específico. E o quarterback, não sei se vocês sabem quem é o cara do futebol americano que arremessa a bola, né? Então tem muita técnica. E o Tom House, ele gosta de trabalhar com o Tom Brady combinando tecnologia e ciência, né? Então ele coloca aqueles pontos, sabe? Como é que chama? Aqueles sensores, né? Na conversa do Tom House, ele contou como que foi trabalhar com o maior quarterback da história da NFL. House disse que o Tom é uma criança de 12 anos com 43 anos de vida. Ele também comentou que ele é muito curioso e faz perguntas e quer sempre saber mais, está sempre muito interessado. Val, uma coisa que me chamou atenção é o que ele falou. Não importa quanto rápido você é, mas quanto preciso você deve ser. A Under Armour sempre busca performance, né? Então esse evento foi, assim, sensacional para trazer informação e bastante resposta, né? Para todos nós, porque quando você pensa em performance junto com dados e treino e descanso, isso tudo fez muito sentido. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tênis também, né? A galera estava esperando. Vamos falar sobre os tênis, porque afinal de contas, toda essa tecnologia funciona lá, mas eles conseguem trazer para nós, né? Os amadores e as pessoas comuns e normais que querem também ter um pouco de performance, né? Obviamente não nível profissional, que estão muito longe, mas que busca sempre fazer o seu melhor. E essa competição que eles comentaram, né? De você competir com o seu de ontem, né? Então a Val e o Edu de hoje competem com o de ontem. É só essa competição que vale. Você é melhor do que você. E nós temos dois produtos que estão sendo lançados agora nessa temporada, nesse mês, que trazem essa evolução, a evolução dessa tecnologia, que são o Phantom 2 e o Infinity 3. Então vamos falar agora dos tênis que eles lançaram, que eles apresentaram no evento. Vamos falar aqui do Under Armour Hover Phantom 2 e do Under Armour Hover Infinity 3. Uau! Olha só! Que tênis! Vamos começar falando do Hover Phantom 2. Esse tênis aqui é para treinos diários, o modelo de máximo amortecimento do Under Armour. Esse tênis, ele tem 9mm de drop, 294 gramas. Esse cabedal em nite circular. Na lateral aqui, ele vai ter esse painel, bem macio, né? Tem aquele formato de meinha, né? Sockfit. E aqui no Contraforte, ele vai ter uma clipagem de TPU externo. A entressola tem a tecnologia Hover, que é essa daqui. Ela tem o Energy Web, que são como se fossem umas teias de aranha, sabe Val? Pra não expandir essa espuma aqui, é bem macia. E tem a combinação também com o Charger, que é uma espuma um pouco mais firme, mais responsiva. Edu, você tá esquecendo uma coisa muito importante. Esse tênis é produzido no Brasil agora. Verdade, verdade. E Val, tem uma tecnologia bem legal, que você pode conectar ele com o MapMyRun, né? Que é o aplicativo da Under Armour, via Bluetooth. O que você consegue fazer com isso? Edu, tem várias informações lá, quando você conecta o MapMyRun com o tênis. Você tem o pace, a distância, velocidade, o tamanho da sua passada. E também o desgaste do seu tênis, você consegue controlar com esse aplicativo. É bastante tecnologia e é característica, né? De dados e informações. E agora, dando uma olhada no solado. Solado com uma arimborrachada bem grande, borracha de carbono bem resistente. E eu acho que é legal isso daí, de juntar tecnologia, aplicativo. Hoje o pessoal gosta de correr com o celular, né? Então é bem legal. Os outros detalhes a gente vai falar no review, que logo, logo sai aqui no canal. Val, preço de lançamento, R$ 899,99. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Infinity, que é um modelo para treinos diários também. Só que esse daqui seria o quê? Como é que a gente chama no canal? Palpa toda a obra. Exatamente, Val. Modelo versátil da Under Armour, também produzido no Brasil. Esse tênis aqui, o cabedal dele é em jacarmesh. É um tênis com mais acolchoamento, tanto na lingueta, quanto aqui no colarinho. A entressola também leva a tecnologia Hover, combinada com o Charger. Tem um desenho um pouquinho diferente. O formato é um pouco diferente. Talvez seja um pouco mais firme do que o Phantom, né? E agora o solado também, ele vai ter uma área emborrachada um pouquinho menor, tá? Vai ter mais aqui nessa região do antepé e também no calcanhar. O drop é de 8 milímetros, ele pesa 272 gramas e o preço de lançamento é de 599 reais e 99 centavos. Gostei muito desse visual do tênis branco e ele combina, né? A cor aqui que você tem na espuma, no solado, com o tecido que nós temos aqui no colar, olha. A parte interna e até a palmilha também, ó. Eu gostei bastante dessa inovação. E o Hover Infinity 3 também tem a conectividade com o Map My Run. E aí, o que vocês acharam desse lançamento da Under Armour? Comenta pra mim aqui no vídeo. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado. Obrigado, Val. Obrigada, Edu. Até a próxima. Valeu. Um abraço a todos. Tchau, 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 Tchau.